Canto dos livros É o sonho com matiz e sonor Ai, os que cantam destintas de amor Por conveniência, agradando os senhores Mas os que vivem a cantar sem patrão Tocam nas cordas do seu coração Quem cantar refresca a alma Cantar a tosa ouvirei Assim eu vivo cantando Pra aliviar meu padecer Quisera um dia cantar com o povo Um canto simples de amor, de verdade Que não falasse em miséria, nem guerra Nem precisasse clamar liberdade No cantar de quem é lindo Ai, melodias de paz Horizontes de ternura Nesta poesia de andar Quem cantar refresca a alma Cantar a tosa ouvirei Assim eu vivo cantando Pra aliviar meu padecer Quisera ter a alegria dos pássaros Na sinfonia do ao vencer E cantar para anunciar quando tem chuva E avisar que já vai anoitecer E ao chegar a primavera com as flores Cantar um hino de paz e beleza Longe da missão dos homens A fome pra nunca cantar tristeza Quem canta refresca a alma Cantar a tosa ouvirei Assim eu vivo cantando Pra aliviar meu padecer A fome pra nunca cantar tristeza A fome pra nunca cantar tristeza A fome pra nunca cantar tristeza A fome pra nunca cantar tristeza